Tristeza Tristeza segundo Deus É o pranto em oração É resignação É devoção na prece A tristeza segundo o mundo Devora o coração Fermenta a depressão E cresce Entorpece Uma mata Prende ao lodo Repetindo reencarnações A outra avança Otimiza o tempo Equaliza Nossas emoções Há golpes benditos Do esforço E do suor Nosso de cada dia Segundo o céu É labor Segundo a terra É só vício Um é louvar ao Senhor Outro é soluço Em permisso A tristeza Segundo o Deus Olha dentro De si É reajustamento Esforço Operante A tristeza Segundo o mundo Tem medo De sorrir É fé Sem movimento É choro Angustiante Uma mata Prende ao lodo Repetindo Repetindo Reencarnações A outra avança Otimiza O tempo Equaliza Nossas emoções Há golpes Benditos Do esforço E do suor Nosso O tempo De cada dia A tristeza Segundo o Deus Olha dentro De si É reajustamento Esforço Operante A tristeza Segundo o mundo Tem medo De sorrir É fé Sem movimento É choro Angustiante Uma mata Prende ao lodo Repetindo Reencarnações A outra avança Otimiza O tempo Equaliza Nossas emoções Há golpes Benditos Do esforço E do suor Nosso De cada dia Uma mata Prende ao lodo Repetindo Reencarnações A outra avança Otimiza O tempo Equaliza Nossas emoções Há golpes Benditos Do esforço E do suor Nosso De cada dia 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 De cada dia Nosso Nosso Nosso